Tá quentinha a água aí, ó. Tá mesmo. O que é que você falou aí na estante aí? Eu vou pular. Você vai pular? É. Você vai pular? Tá aqui, ó, viu? É agora, ó a boca. Ficou bom o cabelo, conta dois minutos. Salve, mano. Salve, Minas. Toma por cá. Toma nesse paraíso aqui, ó. Rio de São José. Motocan tá aqui. As meninas tá ali vendo se vai tomar banho. Olha que local top, cara. Tem uma música tocando ali, velho. Tomara que não dê direito a autoragem. Olha o Landão aí, ó. E aí, meninas? E o banho aí? E aí? Olha a Geisa aqui, ó. Mas vai sair. E aí, Geisa? E aí, Grecinha? E aí? Aí, agora solta e saiu, ó. Tá bom agora? Agora saiu. Tá bom. É isso aí. Aí, ó. Pula, Grecinha. Vou pular agora. E aí, Geisa? Tirou a minha. O que é que a galera tem que fazer aí? Se inscrever e deixar o like e compartilhar o vídeo. Compartilhar o vídeo, né? Desse paraíso aqui, ó. Vai explodir. É a Tiringa? Explodir? É isso aí, galera. Olha aí. Não gostei nem uma foto. Top demais, hein? Aguarde aí que vai ter vídeo aí. Fique ligadinho aí. Nós vamos estar filmando aqui. Vamos ver se essas meninas vão ter coragem de entrar na água mesmo. Beleza? Esperando que ele tá coragem de entrar. Tá vendo o cheiro? Ele tá dormindo. Olha aí, tá vendo? Rio, rio, rio. Pular. Não pular nada. Ó. Você rio. Você rio. Olha a Gleicinha ali fazendo horas. Fazendo horas. E aí? Pula. Eu vou pular não. Tá gelada. Tá gelada não. Aí tem aquecedor aí. E aí, galera? Bota as meninas pular aí, ó. Comenta aí. Nesses comentários aí, ó. Bora pular, Gleicinha. Vá. Ela vai pular, ó. Vai pular? É. Vai pular, Gleicinha? Vou. Pronto. É isso aí. Como é que é? Como é que é que você falou aí? Por quê? O que é que você falou aí na instante aí? Eu vou pular. Você vai pular? É. Você vai pular? Não. Você vai falar o que pra ela? Você vai pular junto? Eu vou pular depois dela. E por que não pula junto? Não, porque não tem espaço pra pular duas. Não tem não? Não. Ah, tá. Tá certo. Quero ver se vocês vão pular aí. O que vai pular é agora. Vai, Gleicinha. Vai, Gleicinha. E lá vai pular merda. Vai, Gleicinha. Tô achando que não vai pular não, hein? Vamos, rapaz. Tô achando que não. Isso é conversa fiada essa aí. Vamos, vai, Gleicinha. Um, dois, três. Vai aí. Tá quentinha a água aí, ó. Tá mesmo. Pode não pular. E só pular e depois você pular. Então agora eu vou. Dá um, dá um pra que ele pular e você vai pular, né? Eu vou depois de você. A pedra é até aqui, ó. O bom é que não é fundo, né? Dá uns três metros. Olha lá a pedra. Pular tudo, ó. Agora ela disse que vai pular. Vai, Gleicinha. Vai, Gleicinha. Pula aí. Pula aí. Negócio. Mas se você ir devagar, não vai dar gelo mesmo. Tá gelado, não tá? Tá gelado. Pula aí, então. Então você pula mais a linha. É fácil. É bom correndo, é bom correndo. É um. É dois. Vai. Tá gelando. Não vai pular não, hein? Tô botando fé não. Eu tenho que ficar assim, eu não pulo não. Só se eu tiver isso aí. Vai, Gleicinha. Partiu, viu? É. Tá fria? Tá fria? A igleicinha sabe nadar, viu? Sabe, rapaz, é um peixinho. Aí já é pedra. Já é pedra. Tá fria? Tá ótimo, é água. Aí, Gleicinha. Eu não vou nada. Tá fria, não. Agora é você, Gila. Agora é você, Gila. Só faltou você, hein? Não vou pular, não. Dá um pulão lá na frente. Tirei minha escova de 25 reais. Bem básico, 25 reais. O filho leva duas horas pra ficar, escovar um cabelo, quando é dois minutos. Questão de subir. Aí. Vai, Gleicinha. Vai, Gila. Vai, Gila. Vai, sua vez de pular. E aí, Gila. Vamos? Vamos pular? Nessinha, pega ela e joga dentro d'água. Eu vou te pegar, Gila. Quando você sai d'água, pula. Vai, Gila. Pula desde a enrolação, vai. 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 Vai, Gila. Vai, Gila. Vai. Não, não vai empurrar, não. Não, não vai empurrar, não. De boa. Vai. Tá gelado? Vai. Eu trouxe o trem, né, Gila. Tá gelado. Eu não vou pular na tela d'água, não. Vai, Gila. Vai. A gente tá olhando aqui, ó. Eu não sei pular assim, não. Pula então. Vai, Gila. Vai, Gila. Quando a gente olha, Gila, vai. Vai, que você ia falar com a roupa, né? Eu vou te apoiar. Gila. Ai, meu Deus. O pressão, viu? Tu vai pular? Eu vou. Ah, eu pulo. Mas ela tá com o fio já, ó. Não. Porque ela tá na sombra. Não, eu tô morrendo, não. Ai, meu Deus. Vai, vai. Tu quer ir pular, não, né? Não, não vai pular, não. E aí, agora vai ou não vai? Agora vou. Pode ir? Pode. Eu medo, velho. Pula bem pra longe. Vai correndo e pula. É melhor. Pra você pular bem lá no fundo, lá, ó. Mas tá gelando, velho. Vai, vai. E se eu pular assim? Dá certo? Não sei. Você que vai saber. Eu nunca pulei. Faz medo você bater o rosto na pedra de embaixo. É melhor você pular em pé, não? Consegui pular. Eu pulei alto. Eu pulei em pé, não. Você nunca tinha pulado assim, não? Não. Dá medo. Agora vou pular de novo. E aí, tá fria? Não, tá boa Agora vocês vão pular o que agora? Vamos pular nós dois agora Isso ali fui eu? Acho que fui, hein? Eu fui até o chão então Vem correndo e pula Vem correndo e vai correndo e pula Não, bora pro seu agora Vou pular Aí galera, que imagem top aí, ó Show de bola, hein? Como é que é? Você já tá com frio já, hein? Eu tô Aí, ó, eu não tô brincando não, ó Eu sou muito frio, hein, tá? E essa dura? Foi pro lado de ponta? Vou pular Tá quentinha a água aí, ó O que é que você falou aí na estante aí? Eu vou pular Você vai pular? É Você vai pular? Tá aqui, ó, viu? É agora, ó, bora Ficou bom o cabelo Conta dois minutos Ficou bom o cabelo Tchau